E aí, tudo bem? Tudo beleza? Que bom te encontrar por aqui. Que bom! Uma felicidade enorme, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Acho que tem mais guardados de todos os tempos, Felipe. É, um tema difícil, um tema difícil. Mas muito legal, poxa. Gente, que ótimo! Estamos na área, estamos na área para ajudar a galera aí. Deixa eu só pedir para o pessoal... Gente, quem já entrou, faz um favor. Acho que todo mundo merece ouvir o que o Felipe tem a dizer. Então, sem mais delongas, eu vou pedir... Gente, eu estou derretendo aqui. Mas sem mais delongas, eu vou pedir para vocês enviarem essa transmissão para mais pessoas. Então, aí embaixo, no ladinho aí dos comentários, tem um aviãozinho. Aí você clica nesse aviãozinho. Manda para os seus amigos, né? Que de repente estão por aí desafiando pelo Instagram. Eu vou mandar para a Luz aqui, deixa eu ver. Isso aí, manda para a galera aí, que é um assunto que toca todo mundo aí, hein? Estou mandando aqui em geral. Olha, Carla, estou muito feliz, hein? Que o meu jogo do Flamengo hoje... Fiquei todo animado, o Flamengo ganhou. Você está bem, né? Então, estou inspiradíssimo para a nossa live, hein? Muito bem, muito bem. Na hora que eu terminei a outra live, né? Terminei duas horas aí a começar o jogo. Mas eu acompanhei só alguns. Mas foi bonito, né? Foi de virada. Foi bacana. Eu sofri, mas tudo bem. Eu sofri, mas tudo bem. Faz parte. Gente, que bom. Então, vamos começar aqui o processo, tá? Eu vou pedir primeiro para o Felipe se apresentar. Tá, Felipe? Como que a gente se encontrou? Eu acredito que a gente se encontrou pela hashtag. A hashtag, a hashtag, empreendedorismo acadêmico e empreendedorismo científico. Eu sempre colocava nos meus posts e eu comecei a seguir essa hashtag. E aí, um belo dia, eu encontrei um post do Felipe. E aí, eu disse, ah, que legal, né? Um acadêmico falando de empreendedorismo. E aí, eu comecei a acompanhar. E aí, o Felipe sempre traz dicas muito práticas e muito, acredito, da sua vivência, né, Felipe? Quando você começou realmente a falar, a propagar essa mensagem. Então, eu vou pedir para você se apresentar agora. Depois, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória empreendedora. Como que você chegou nisso. E aí, a gente passa para o tema, propriamente da live, que é... Como viver do seu conhecimento acadêmico e ser bem remunerado por isso. Bem remunerado por isso. É isso, gente. A pessoa ficou tão... Ficou muito grande, né? Mas, resumido, é isso. Então, Felipe, graças a você. Seja bem-vindo. Ó, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço demais a Carla, né? Eu sou um fãzão dela. Ela tem um trabalho muito importante, né? Desenvolvido, não só no Piauí, né? Mas, também no Brasil, sabe? Liderando, né? Discutindo a inovação, o empreendedorismo. E eu estou muito feliz de estar nesse momento aqui contigo, Carla. Para a gente discutir esse tema do empreendedorismo acadêmico, né? Eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa super comum. Assisto o jogo do Flamengo. E comecei minha trajetória no empreendedorismo, também, de uma maneira muito comum. Eu venho lá de classe média, né? Tive a minha formação caretona. Você imagina, Carla? Eu fiz direito. Você imagina. Que é coisa mais careta do que direito. De repente, tem, mas é difícil. Então, fiz direito e fiz ciências sociais. Então, duas faculdades muito caretas, né? Que te ensinam a ser muito reprodutor. E não produtor, sabe? Mas, ao longo do tempo, né? Aí, eu fui para o mestrado e para o doutorado em sociologia. E ir para o pós-doutorado em direito. Mas, eu sempre tive essa coisa empreendedora, né? Eu não sei se isso foi uma crise de identidade. Porque, eu chegava de manhã na faculdade de ciências sociais. Eu era muito almofadinha do direito para eles. Eu chegava à noite na faculdade de direito. Eu era muito revolucionário para eles também. Então, isso gerou uma certa crise de identidade. E eu segui o meu próprio caminho, né? Hoje, eu olho, assim, os meus colegas de turma. Eu não me lembro de alguém que seguiu um caminho, assim, no empreendedorismo, né? A maioria, ou está no público ou está no privado. Então, eu, paralelamente, Carla, eu fui seguindo essa minha carreira acadêmica tradicional, digamos assim. Depois que eu fiz o doutorado, eu comecei a dar muita aula, né? Eu já dava aula, já, desde o mestrado. Mas, eu comecei a dar muita aula e entrei, né? Na carreira acadêmica tradicional como professor de mestrado e doutorado. Hoje, eu dou aula na UERJ. Eu sou professor concursado da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E dou aula em duas outras universidades privadas, também, em nível de mestrado. Na Santa Úrsula e na Católica de Petrópolis. E aí, esse mundo da carreira acadêmica tradicional, que é um mundo que eu gosto muito, é uma questão de paixão. Ele nunca foi um impeditivo, na minha cabeça, para eu fazer o outro lado, que é a carreira acadêmica empreendedora. Que é de chegar e falar assim, o que eu faço com o meu conhecimento, tá? Que eu estudei tanto. Porque, pô, se você juntar graduação, mestrado, doutorado, sei lá, são 10, 12 anos aí de ralação, de estudo, né? Então, o que eu faço com esse conhecimento, sabe? E como é que eu converto isso para o mercado, né? E aí que começa esse meu encontro das águas com empreendedorismo acadêmico, né? Começo desenvolvendo iniciativas com o meu conhecimento acadêmico e oferecendo isso de uma maneira empreendedora. E aí começa a história toda. A questão que você falou assim, é isso aí. É aquela pessoa que não se contenta com fórmula, com aquilo que está posto, olha, tem que ser assim, tem que ser assim. porque a gente acho que é muito também de autoconhecimento, Felipe, da gente olhar pra dentro da gente mesmo e perceber nossa, eu tenho tanto pra contribuir que se eu ficar dentro dessa caixinha aqui eu sei que eu vou estar deixando de compartilhar algo de proporcionar que outras pessoas bebam disso, criem outras coisas comigo que se eu me limitar não vai vingar, não vai florescer e aí eu acho bem legal porque você vem desse mundo tradicionalzão que eu também vi também vim disso, passei por isso não cheguei ao ponto de me tornar professora efetiva, fui professora substituta durante dois anos na Universidade Federal do Piauí, foi maravilhoso mas nesse tempo ainda eu não tinha essa cabeça voltada pra inovação no sentido de pensar em negócios mas pra esse lado quando eu realmente desperteço no final do doutorado e aí eu queria que você contasse agora pra gente como que é a sua atuação nessas esferas como que você conversa com esses esses atores não sei se você é visto como um estranho no ninho se o pessoal meio que já entende o que você faz como que é atuar numa carreira pública mas tocando o seu negócio também enfim fala um pouquinho pra gente como é que é como é que o Felipe atua no dia a dia pra gente entender Boa eu costumo dizer Carla assim que eu sou tipo Batman tá de noite de manhã Bruce Wayne e de noite é na mesma né então assim eu tento separar muitas coisas é a mesma pessoa é o Felipe mas eu tento separar muito eu no meu dia a dia dentro da universidade eu tento não fazer negócios dentro da universidade tá pelo menos nas universidades em que eu atuo por quê por uma questão de ética profissional e pra não pensar em que o Felipe da manhã tá querendo concorrer com da noite ou se aproveitar do Felipe da manhã de alguma maneira então eu tento assim separar nas universidades em que eu trabalho né ou seja lá eu sou carreira acadêmica tradicional agora eu hoje tenho a possibilidade e eu faço isso de desenvolver produtos e serviços acadêmicos que eu impacto mil duas mil cinco mil pessoas do mundo acadêmico sei lá por mês por quinzena depende da sazonalidade meu negócio é sazonal então às vezes eu tô com muita gente ao mesmo tempo às vezes não mas hoje eu consigo inclusive impactar pessoas fora do Brasil em função da minha trajetória no empreendedorismo acadêmico e como é que eu faço isso de uma maneira muito simples aparentemente mas que se origina de uma decisão que eu tomei quando eu tiver na minha carreira acadêmica tradicional eu vou lá desenvolver o meu trabalho na UERJ na UCP e na USU né quando eu tiver fora dessa carreira acadêmica tradicional desse espaço aí eu vou empreender de verdade né então eu comecei a empreender em 2012 né mas eu não eu comecei a empreender depois de quatro anos enquanto um executivo na FGV né eu fiquei de 2008 a 2012 na FGV coordenando diversas áreas da FGV que foram áreas que me deram muito skill né é a área de publicações de pós-graduação online de capacitação para magistrados então isso me me deu muito know-how só que qual foi o problema dessa minha experiência na FGV eu era executivo né então pensava mandava e as pessoas executavam quando eu resolvi empreender em 2012 é o papo foi diferente porque eu tinha assim os skills de executivo mas eu tinha que colocar a mão na massa não tinha essa nessa visão romântica do empreendedorismo que você tem equipe que você tem que fazer um monte de coisa né um monte de gente para te ajudar isso não rola no início né então no início é Batman é Robin é tudo junto misturado entendeu é o Alfred também né que é o Mordom então é isso hoje é fazendo um retrospecto né de 2012 para cá teve muita ralação para hoje eu tenho uma pessoa que ó faz isso para mim faz aquilo para mim ó preciso desse relatório preciso daquele relatório então eu começo em 2012 a empreender com um estudo chamado estudo diálogo e está vivo até hoje tá não é o meu foco mais é mas me dá um rendimento e tal eu mantenho ele por enquanto em 2020 provavelmente eu não vou não vou manter mais um estudo é e ele nasceu assim voltado para advogado já te falei que direito é careta então advogado não sabe nada de marketing de negociação de liderança não sabe nada de empreendedorismo então ó vamos ensinar essa galera a fazer isso né e aí criei um curso online coaching consultoria foi muito legal e a gente até hoje tem bons frutos disso mas aí como eu tinha uma experiência muito grande na FGV com publicações e eu amo livro aí o que eu fiz vou criar minha editora poxa e aí criei a editora em 2014 né e aí o Instituto Diálogo pensado para o mercado e a editora pensada para o público acadêmico e comecei esse negócio de empreender para os dois lados tendo como público o mercado mas também em outras iniciativas como público o mundo acadêmico os acadêmicos e assim foi sabe Carla assim em 2016 veio em 2015 veio o CAED Juiz que é o Conselho de Estudos em Direito que é uma mega marca que eu tenho que é de eventos online hoje a gente até mais que é eventos online publica livro e tal e veio o CAEDUCA então que é o de educação e por último que é o meu mais novinho é o meu caçula que é a nossa editora em inglês para atacar o mercado americano que é uma decisão que a gente já tinha tomado ano passado quer dizer ano retrasado mas a gente só está começando a operacionalizar agora em inglês o que eu quero dizer com isso tudo e aí lembra que a primeira coisa que você me perguntou quem é o Felipe eu sou uma pessoa comum que está fazendo essas coisas mas que outras pessoas podem fazer também só que eu sou uma pessoa como que aceitou digamos assim essa vida dupla durante muito tempo e que aceitou os riscos da vida dupla não tem nada romântico não tem nada limpinho é mão na terra é ficar sujo é ficar colheira eu estou colheira hoje porque a gente terminou o nosso último evento é isso aí então não é mole não assim para você chegar depois de tantos anos e o negócio está funcionando é muita relação e mesmo assim as olheiras continuam eu pensei que quando os meus negócios funcionassem eu ia estar em alguma ilha no Taiti bebendo pina colada só que não só que não não fui ainda para o Taiti e talvez não vou durante um bom tempo ainda é muito bom porque é da gente falar do mundo real é o mundo real tem muita fantasia assim assim que a gente entra na internet até tem muita fantasia de você achar nossa realmente agora eu vou trabalhar na praia essas paradas assim as coisas não vão caminhar se você encarar essa postura isso aí talvez um dia lá na frente talvez um dia com certeza mas aí eu queria que a gente então passasse agora a bola para o tema da live né que está o pessoal aí aguardando um monte de gente aí inclusive Brenda se você tiver aí se manifesta que a Brenda falou lá essas lives eram tudo que eu estava precisando hoje ela colocou lá no link ela é da engenharia de produção que legal e aí ela estava já entrou aqui falou alguma coisinha aí se apresentou que ela está assistindo então o que que a gente pode dizer para pessoas como a Brenda que estão imagino eu com essa expectativa de como que eu transformo meu conhecimento acadêmico em um negócio e como que eu posso ser bem remunerado por isso eu acho assim se eu tivesse que resumir isso numa aquela coisa se eu tivesse que fazer uma prova e dizer quais são os três grandes ingredientes eu acho que tudo gira em torno desses três ingredientes atitude atitude planejamento e ação ação colocar a mão lá sujar a mão de terra né aliás não só a mão suja tudo de terra suja tudo de terra então por exemplo pensando assim agora de uma maneira mais minuciosa esses três eixos e aí se o pessoal quiser a gente vai a gente vai aprofundando atitude né não adianta você tem que ter atitude para empreender por quê porque senão você vai desistir você tem pressão das pessoas você tem pressão da comunidade acadêmica você é visto como patinho feio como estranho no ninho como doido e outros apelidos dos mais diversos possíveis e para você ter atitude você tem que ter motivação e quando eu falo motivação assim Carla eu odeio esse negócio de autoajuda o autoajuda é senso comum tá não é autoajuda sério é senso comum aquela coisa de mentaliza que vai dar certo não vai dar errado no empreendedorismo vai dar errado no final da tudo sério mentira gente no final da tudo sério exatamente então assim mas eu acho que motivação eu estava conversando isso com a galera ontem lá eu tenho uma mentoria de empreendedorismo motivação é motivo que leva a ação se você não tem motivo forte eu acho que você nunca vai conseguir motivação e aí se o teu motivo é muito fraco você desiste no meio do caminho e gente motivo não pode ser ganhar dinheiro pelo menos na minha visão como uma pessoa que está aí há 11 anos sujando o corpo inteiro de terra não pode ser ganhar dinheiro por quê? porque você não vai ganhar dinheiro no início vai demorar para ganhar dinheiro e aí se você está empreendendo por dinheiro você desiste antes porque vai demorar para chegar então você tem que encontrar o motivo que te gera ação e isso gera atitudes que tipo de atitudes? tolerância ao risco tolerância ao erro você vai errar você vai errar todo mundo vai errar eu continuo errando eu só não erro as mesmas coisas que eu errava mas eu continuo errando muda o nível muda o nível porque a empresa vai entrando em outros ciclos evolutivos e você tem novos desafios e novos erros mas todo mundo vai errar não tem como você sujar a mão de terra você querer escavar e construir um troço gigante sem você errar nada não tem como e é assim no mundo acadêmico você não escreve o seu melhor artigo na primeira vez que você escreve um artigo você não escreve o seu melhor tese na primeira vez que você escreve uma tese no meu caso foi a única vez que eu escrevi uma tese eu espero nunca mais escrever outra então é assim não é não? tese entendeu o que a gente quiser agora menos tese então assim você tem que ter esse tipo de atitude criatividade inquietação com o que está posto são todos elementos que envolvem atitude outra coisa é planejamento você tem que planejar agora não é planejar aquela coisa perfeccionista de você pensar nos mínimos detalhes e tal é aquela coisa over planning né que o planejamento você quer planejar até qual vai ser a cor do copo d'água entendeu aí não dá porque isso gera um esforço muito grande de planejamento versus o campo de batalha que você ainda vai aprender muita coisa né tem pessoas que acham que o planejamento ele é condição necessária e suficiente para o sucesso no empreendedorismo e não é o planejamento ele é importante mas ele não é determinante para o teu sucesso lá só que você tem que planejar eu gosto de trabalhar com uma visão enxuta de planejamento né eu crio hoje até porque o meu modelo de empreendedorismo eu tenho muito já na cabeça mas eu crio hoje uma marca muito mais rapidamente do que eu criava há 10 anos ou há 5 anos né porque hoje eu consigo fazer de uma maneira mais intuitiva mas ao mesmo tempo mais controlada as coisas então eu preciso planejar menos mas é porque o planejamento de alguma maneira já está com algumas marcas do meu método de empreender né agora eu acho que as pessoas tem que planejar só que não sequestrem a ação planejando não gastem um tempo absurdo de planejamento de modo que isso inviabilize a tua ação então o que eu gosto de fazer planejamento enxuto eu faço fases primeira fasezinha implemento recebo retorno financeiro aí o que eu faço com o retorno financeiro reinvisto eu não pego e vou pra Disney não eu reinvisto né e aí segunda fase retorno financeiro reinvisto e aí faço de novo terceira fase isso faz com que o meu negócio se pague sem eu ter que tirar do bolso ou sacrificar minhas outras marcas e é disso que eu falo de planejamento planejamento com ação né e a terceira coisa assim e eu estou falando de uma maneira muito resumida né Carla só pra só pra a gente ter um pra gente começar o papo né é ação eu não acredito em empreendedor que não suje a mão né por quê porque você precisa sujar a mão porque o mundo na realidade ele sempre vai ser mais complexo do que o planejamento do que o que você pensou do que você refletiu né e o que é mais legal o mundo real quando você coloca as suas ideias e você vende as suas ideias o mundo real ele de alguma maneira vai te dar feedbacks sobre elas e aí você tem mais agilidade pra rever a sua ideia você imagina uma pessoa que demora um ano pra colocar na rua uma ideia empreendedora um ano coloca em menos tempo pra você aprender mais rápido ver os problemas mais rápido errar mais rápido a gente tem que errar rápido não pode demorar muito pra errar né então acredito muito na ação é bem Lean Startup né Startup Planejou coloca em prática recebe feedback reformula entrega melhor né porque se não realmente Felipe isso acontece muito e eu acho que como pesquisadores como acadêmicos a gente se cobra muito a gente fica sempre no e se e se aí fica pensando sempre nos pares ai mas o que que vão pensar de mim eu sou um acadêmico esperam que eu entregue algo assim quase que perfeito então não vou entregar de qualquer jeito tudo bem gente não é entregar de qualquer jeito né mas entregar o mínimo possível pra funcionar e as vezes a pessoa entra muito realmente naquela fantasia ela se apaixona tanto pelo mundo ideal o mundo da fantasia nossa que o meu serviço meu produto minha ideia e tal vai ser assim vai fazer acontecer que ela acaba realmente entrando o cérebro né é é mestre em nos enganar então você acaba achando ali na sua fantasia que você já alcançou alguma coisa quando na verdade você nem foi pro campo ainda e por isso muitas vezes a pessoa não vai porque ela não quer passar por esse processo e depois lá na frente mas e se eu me frustrar e se eu de repente vou passar uma vergonha danada sempre eu acho que é muito medo medo de julgamento que recai sobre nós que a gente traz esse peso pra gente e gente isso é inerente da atitude do atendimento você tem que ir tem que ir tem que ir só assim que a gente melhora a gente tá falando aqui dependemos de metodologias pra colocar em prática e pôr a mão na massa é isso mesmo é pegar mais ou menos aquilo Felipe eu tô tentando agora tô tentando não é o que eu tô fazendo de transpor um certo rigor científico que a gente aprende na academia pras ações pras atitudes empreendedoras transpor isso trazer isso esse meu senso crítico essa minha o meu gosto por exemplo por pesquisa então eu vou atrás das melhores cabeças quem que tá produzindo o melhor material melhor conteúdo pra me abastecer pra me retroalimentar e fazer esse processo né porque a gente sabe que é risco envolve risco e isso acaba me satisfazendo no sentido meu tô fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho eu acho que é menos isso sim a gente tem que desencanar desse negócio de perfeição porque a carreira acadêmica tradicional ela trabalha com o ideal de perfeição então você manda o artigo aí vem o parecerista te detona por quê? porque ele transmite ali o ideal de perfeição se você tivesse feito isso isso e isso eu teria aprovado teu artigo né as bancas são isso hoje de manhã eu tava na banca de doutorado brilhante tese e tava isso aí todo mundo tentando achar defeito na tese então é um pouco isso e na minha visão isso faz com que na carreira acadêmica tradicional você tenha mais probabilidade de ser criticado do que em outros mercados tá então de fato exige coragem e é mais uma atitude eu leio coragem vai ser criticado vai ser criticado vai incomodar as pessoas principalmente porque a gente tá numa mudança geracional né a minha geração a tua geração de carreira acadêmica não é a geração da galera que tá aí né que fez doutorado por exemplo na década de 90 ou na década de 80 ou na década de 70 né é um outro estilo de pensar a carreira acadêmica você desenvolve um papel primoroso de despertar de levar a galera pra pensar esse outro lado do muro digamos assim né e eu também tento isso sabe de mostrar é o outro lado do muro agora é o outro lado do muro e em sendo o outro lado do muro primeiro que é um saco ficar pulando o muro né eu faço isso todo dia é um problemão chato pra caramba segundo que você vai ser criticado porque tá do outro lado do muro isso é certo então qual é a estratégia pra isso é uma é de fato você tentar não ligar tá é mas beleza você pode não ligar mas você também tem que se precaver no sentido de que isso pode produzir consequências pra você né eu quando quando eu comecei a empreender eu fui retaliado porque eu empreendi né e como é que eu superei no meu caso né como é que eu driblei isso duas maneiras uma eu continuei sendo muito bom na carreira acadêmica tradicional tá não recomendo que as pessoas façam necessariamente isso é só a minha estratégia tá então hoje o meu currículo lá lá tem mais de 120 páginas então eu calei a boca dos críticos pela via da carreira acadêmica tradicional e pela via empreendedora muitos dos críticos são meus clientes então começa a ficar incoerente né é criticar o negócio que os críticos se beneficiam eles são clientes publicam na editora participam do CAEDJUS do CAEDUCA então começa a ficar meio complicado o crítico criticar mas sabe qual é na minha visão a terceira coisa que eu acho que é muito importante pra quem tá querendo empreender e tá com medo dessa crítica que vai existir a gente devolve a crítica com resultado com resultado e esse jogo do empreendedorismo acadêmico Carla na minha visão não é um jogo de ganhar dinheiro por ganhar dinheiro ganhar dinheiro é a consequência do meu trabalho não é o objetivo do meu trabalho o objetivo do meu trabalho é impactar pessoas e aí eu consigo impactar mais pessoas com as minhas marcas do que com os meus artigos com os meus livros eu tenho livro pra caramba eu tenho mais de 40 livros vai ver lá vê lá quantos leram só eu li o meu livro só quando eu escrevi então assim artigo vai ver assim você pega um ou outro que tem um volume de citações absurdo no mundo acadêmico um ou outro mas no geral os acadêmicos são citados como? quase nada o nosso impacto é ridículo ainda mais porque a gente escreve na maioria das vezes em português eu escrevo inglês também mas a maioria é de português nas ciências biológicas tem mais inglês é isso aí você devolve assim entendeu com resultado você está impactando vidas você está mudando vidas você está impactando na vida das pessoas você está fazendo com que a vida das pessoas seja melhor e aí como é que uma pessoa vai argumentar com isso vai chegar você não devia estar impactando começa a enfraquecer o argumento agora primeiro de tudo como eu falei coragem é bem isso é começa a ficar incoerente realmente né e eu imagino também Felipe que você deve ouvir algumas alguns comentários ou algum tipo de coisa até porque você está na internet quando eu parei para pensar nisso eu disse gente assim quem me conhece sabe que eu sempre fui muito avessa a rede social tudo né a imagem não fazer nem videochamada né mas quando eu comecei a eu superei isso pensando no benefício das outras pessoas para as outras pessoas quando eu comecei a receber feedbacks de pessoas dizendo nossa que bom que bom que você compartilha isso porque se não fosse você eu não teria acesso a esse tipo de conhecimento não tá aí eu gente eu vou passar por cima né da minha vergonha do meu medo de ser julgada criticada né então gente é isso assim sempre vai ser criticada ai virou blogueira agora você não ouve essas coisas virou blogueira agora gente é muito mais do que isso é realmente é você ir atrás de impactar mais pessoas e como é que a gente consegue isso hoje em dia 2019 é internet não sei mas até hoje a ferramenta que a gente tem que potencializa isso é internet e aí falando assim um pouquinho mais do tema eu acredito a Brenda tava aí ela já falou mas eu não sei como é que eu faço isso como é que eu pego aquilo que eu sei né pra ganhar dinheiro como é que eu faço isso pra impactar mais pessoas e eu pelo que eu entendi ela tá dentro dessa carreira tradicional como estudante né Brenda se você tiver aí me corrija se eu estiver falando errado mas foi algo que eu comecei a pensar também Felipe por isso que eu me empolguei tanto com o tema da live porque eu comecei a questionar muito sabe o que a nossa participação em eventos meramente científicos né quanto de impacto que isso gera na comunidade e na própria vida do estudante por exemplo é é muito bom você participar de eventos científicos você apresentar os resultados prévios das suas pesquisas e tal mas eu comecei a me questionar o seguinte gente é um esforço tão grande às vezes que um estudante tem que fazer pra se deslocar pra conseguir dinheiro sei lá de passagem hospedagem alimentação transporte lá na cidade que geralmente né você precisa disso imprimir um banner ou preparar uma apresentação oral que seja mas gente aí eu comecei a pensar cara se essa pessoa ou se essa mesma pessoa investisse por exemplo em pegar esse conteúdo empacotar isso né num infoproduto sei lá o que seja e investir esse mesmo dinheiro que ela investiria nessas coisas todas se ela investisse em tráfego por exemplo será que não seria muito mais vantajoso sei lá de repente faz esse teste eu pretendo fazer esse teste né ano que vem porque meu se for parar pra pensar todo ano eu comecei a questionar isso os eventos acabaram pra mim se tornando mais do mesmo é maravilhoso você ir encontrar os pesquisadores senhores você encontrar outros grupos de pesquisa mas acaba que é uma coisa muito restrita tem o seu valor eu acredito que enquanto processo até do amadurecimento mesmo de pesquisador deve ser uma pessoa que tá em formação a gente nunca tá pronto e é bom você participar disso mas pra gente começar realmente a pensar com uma cabeça mais mercadológica no sentido de impactar mais pessoas e no sentido de realmente você tem algo a dizer você não vai tá pronto nunca então começar a partir do princípio aquele pouquinho que eu já sei será que não vai resolver o problema de alguém quem que pode se interessar por isso ó a Brenda tá falando aí sim por enquanto só estudo então é mais ou menos isso sabe Brenda tá lá aqui pra Brenda começa a pensar né dentro dos conteúdos por exemplo que você tem estudado qual que você se identifica mais qual que você gosta mais procurar ai Carla mas eu não gosto de me expor tudo bem mas pode ser um texto começa a escrever sobre isso começa então a pesquisar pessoas que tratam desse tema de repente outros pesquisadores mesmo mas que topem de repente fazer uma uma gravação sei lá de um zoom com você um hangout uma live alguma coisa mas assim precisa externar foi isso que eu cheguei à conclusão a gente precisa externar porque senão as pessoas não vão ver o valor daquilo que você tá fazendo eu acho que é bem por aí o pesquisador às vezes quer ser reconhecido simplesmente porque ele é pesquisador porque ele estuda pra caramba mas as pessoas não tem a obrigação de saber o quanto você rala pra isso se você não disser a pessoa não vai ter como saber não vai ter como escolher você pra palestrar num evento dela por exemplo então eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa pra Brenda hoje né Brenda seria mais ou menos isso comece a identificar aí dentro do que você estuda aquilo que você gosta mais que você tem mais aptidão facilidade ainda que não seja de repente o tema do seu TCC da sua dissertação que eu acredito assim como é que foi pro Felipe agora eu queria pegar do seu exemplo Felipe como que foi pra você identificar aquilo que você poderia de repente empacotar e transformar em um produto pra resolver o problema de alguém a partir de um de um background né de uma informação que você tem o direito como é que foi isso eu acredito muito foi pro Sebrae como é que foi é não eu até gostaria de fazer treinamento no Sebrae eu gosto muito do Sebrae mas nunca entrou na minha agenda né o Sebrae tem programas bem legais mas eu acredito muito no seguinte a gente complica muito as coisas tá no geral então pega aquilo que você tá afim que você se vê fazendo né eu acho que uma boa estratégia pra você definir assim o nicho que você quer atuar né eu percebo que eu não tô nem falando de produto que você quer vender no nicho que você quer atuar é algo que você tenha paixão né tem que ter paixão senão não rola eu não criei uma editora pra ganhar dinheiro lembre-se disso dinheiro é consequência então paixão você tem que ter habilidade né pra entregar aquilo né por exemplo sempre brinco né eu gosto muito de tocar guitarra cara mas assim minha mãe não me elogia minha mãe não me elogia mais minha esposa nunca elogiou então aparentemente por mais que eu goste eu na parte de habilidade né apesar da minha autoestima né apesar da minha autoestima então outra coisa é essa assim você tem que ter habilidade pra entregar aquilo né tem que ter habilidade eu fico brincando assim os advogados eu falo os meus amigos que não são advogados né eu chego e falo assim olha só se tiver na delegacia lá for preso não me liga não porque eu não sei nada de direito penal não sei nem como te tirar da delegacia capaz de eu piorar tua situação então eu não tenho habilidade nenhuma pra isso sabe nenhuma e a terceira coisa é se tem uma demanda pra aquilo que você quer vender né e aí quando eu falo demanda não necessariamente uma demanda ativa tá o que eu chamo de demanda ativa um pouco social ali de pessoas que vão querer só pra ficar mais claro sim porque as as pessoas pensam muito demanda ativa que é o que quantas pessoas estão procurando aquilo que eu quero oferecer né e gente a graça e isso é petróleo tá já que tem a galera aí que quer ganhar dinheiro então isso é petróleo que é o seguinte você não tem que pensar em vender pra quem tá procurando seu serviço e produto é contra intuitivo isso mas isso eu aprendi errando e hoje eu não erro mais nisso você tem que procurar vender pra outro segmento que é o segmento pra quem sabe que precisa do seu produto ou serviço mas não está procurando pensa numa pirâmide né o topo é quem tá procurando e sabe que precisa o outro topo é é quem o meio da pirâmide é quem sabe que precisa mas não tá procurando essa galera é maior é meio de pirâmide tá e você tem a base da pirâmide que é quem não sabe que precisa e não está procurando como é que vou dar um exemplo tosco mas só pra ajudar a visualizar Apple criou o iPhone ninguém precisava de iPhone ninguém sabia que precisava e ninguém tava procurando ela cria uma disrupção de mercado os celulares eram o que menorzinhos né eu lembro que o celular da década passada o tchan do celular era o Startac né aquela coisinha minúscula né que no caso do Rio funcionava muito bem porque o assaltante não conseguia nem ver que você tinha o Startac o Felipe é carioca você tá rolando isso aí gente sou carioca sou carioca então assim você tem que trabalhar com a base só pra trabalhar com a base da pirâmide ou seja pessoas que não tem consciência não estão procurando você tem que educar essas pessoas né você tem que mostrar pra elas o quão importante e único é aquilo que você tá oferecendo e aí educar significa um esforço diário né por exemplo a Carla faz eu faço que é de fazer post fazer vídeo fazer live que é pra quê educar a galera sobre a importância do empreendedorismo acadêmico tem gente que nem sabe que isso é uma opção pra carreira dela e o melhor uma opção pra ajudar aí a Brenda que independe de titulação tá Brenda você pra criar um blog o teu blog bombar e virar um blog monetizado principal blog sobre tronco no Brasil você não precisa ter doutorado não tá bom por isso que a galera da carreira acadêmica tradicional fica tão chateada tá então veja assim você tem que pensar em formas de descer pro fundo da pirâmide e parar de vender pra mercados existentes mercados consolidados de pessoas que sabem o que querem estão procurando o que querem né tem que ser um nível abaixo e se referência dois níveis abaixo e é assim que funciona o negócio aqui na editora pensa só editora é um mercado concorrido né pô editora tem bando de editora a gente vai começar a fazer diferente né a gente vai começar a colocar QR Code nos livros com aula do autor sobre cada capítulo do livro a gente vai ter um hot site de cada autor com todos os livros enfim isso tudo pra 2020 tô aqui falando em primeira mão hein não conta pra ninguém não não conta não então assim porque você tem que diferenciar eu tenho que criar a demanda né eu não posso ficar contentando com o autor bater na minha porta porque quer publicar então é um pouco isso não sei se eu fui claro né muito muito assertivo é bem isso é Felipe qual é que é a diferença né de quem produz conteúdo pra quem fica só no compre 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 aqui compre nem digando like nem digando né acesso no site compra meu produto mas por que que eu vou comprar seu produto eu nem sei se eu preciso e aí pro cara que não sabe se precisa a medida que vai interagindo consumindo seu conteúdo ele nossa não é que eu preciso disso quero comprar sim simples assim né então você mata todo esse esforço aí frenético que não vai muito não vai te dar muito resultado pra uma coisa muito mais assertiva e eu acredito que até te trazendo muito mais prazer porque acadêmicos né gostam de de produzir gostam de de contribuir mas muitas vezes Felipe aí que você falou acho que você foi muito bacana você ter falado isso de repente o pessoal que tem doutorado fica meio com raivinha porque tem gente que nem tem doutorado e tá ganhando dinheiro sim não é não tem nem graduação completa não tem aí a galera que tem doutorado e aí eu comecei a ver que não estavam me contando essa parte da história e quando eu descobri eu disse gente eu não vou deixar mais ninguém que estiver perto de mim passar por isso que eu passei porque não é só você ter o título se você não souber transformar informação em conhecimento e divulgar esse conhecimento inclusive eu tava lendo uma coisa ontem no linkedin né de uma pessoa que produz conteúdo no linkedin que é o seguinte não é também só produzir conteúdo porque se também você só produz mas você não sabe fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas seu resultado não adianta irrisório então é todo gente é mais ou menos a gente tá fazendo um papel aqui meio de justiceiro por mim porque aí do direito tá fazendo um papel de justiceiro porque realmente a gente é muito a gente vive muito acadêmico eu acho que vive muito no mundo da fantasia no mundo ideal e quando você vai pra vida real você vê que as coisas não são assim não é tão simples como aquela historinha que contaram pra gente de criança não você tem que ser um bom aluno aí você se forma e aí você consegue um bom emprego brilhante você vai ser muito bem remunerado por isso esse mundo não existe mais e é o mundo da dependência ou você vai depender de alguma empresa que vai te contratar ou de algum estado que você vai fazer concurso público que não tem nada de errado com isso só que tem mais opção sim tem mais opção e uma das conversas que eu tive também uma pessoa me disse assim Carla eu não quero seguir carreira pública e aí o que eu faço com a minha titulação e aí eu nossa isso foi meio que também me abriu os olhos pra pensar cara existem outras não é possível que só exista isso de alternativa e eu vou só te perguntar aqui Felipe porque eu não tô com relógio e eu não sei que horas são e aí pra não e eu também não gente alguém põe a hora de abrir alguém ajuda na hora aí galera alguém coloca a hora pra gente porque o instagram agora ele não avista mais ele simplesmente derruba então pra gente não ser pego aqui desprevenido é mesmo né alguém por favor gente tem 5 pessoas faltam 8 minutos faltam 8 minutos caramba pô passou rápido né muito já quero mais live mais live acho que de repente a gente pode pensar não sei produção de conteúdo sim sim aliás Felipe você tem site digita aí pra nós que eu coloco fixado nos comentários pro pessoal acessar mas também com certeza tem um link deve ter lá no perfil dele né ele tem um link é é mais fácil entrar no perfil porque o celular tá no tripé aí fica ruim de digitar mas é empreendedorismoacademico.com também não é muito complicado não empreendedorismoacademico.com gente acessem vou dar o mesmo recado que eu dei na outra live no meu perfil também tem o link você entra lá vai ter o site da Starse vai ter o link pro curso gratuito Startup de A a Z vai te dar muitos insights sobre inovação empreendedorismo educação e também deixa eu ver a Brenda tá falando aqui muito obrigada pelos insights realmente percebi muitas coisas que eu faço errado e vou melhorar e a gente continua em contato Brenda lá no LinkedIn aqui no direct pode enviar o Felipe é super acessível eu também a gente responde responde os comentários e uma coisa que eu queria pedir também e aí você vai fazer isso com o Felipe tá envia quem tá aqui assistindo a live ainda envia um direct pro Felipe fala o que que gostou o que que queria saber mais que não ficou claro de repente boa boa pois uma dica pra ele Felipe você já falou sobre isso queria saber sobre tal coisa você pode me ajudar nisso aqui que aí a gente pensa de repente numa próxima live em 2020 ou os próprios posts o Felipe acessa o perfil dele gente empreendedorismo acadêmico tem muita dica muita 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 coisa prática mesmo e são posts você vai notar que são posts assim com vídeos curtos e que você consegue extrair muito aproveita pra gente travou um pouquinho carlo eita pede pro pessoal fazer o print compartilhar nos stories se essa live ajudou você de alguma forma eu acho que a Carla tá com problema de conexão sou eu ou é você pra mim você fica travado agora tá tudo bem agora tá tudo bem vamos ficar paralisada aqui Sabrina faz um print aí nosso eu vou fazer aqui também ajeita aqui os cabelos vou ajeitar aos poucos ótimo ótimo e aí eu vou pedir pro Filipe né já agradecendo agora que o Instagram já resolveu bugar pra você deixar uma mensagem final né pra quem tá assistindo essa live bom tem muita coisa poderia falar mas eu acho que o resumo dessa live é o seguinte sigam a vontade de vocês e não deixem que por medo de julgamento vocês não fazem algo por medo de julgamento não façam algo por medo de julgamento sigam o que vocês querem a liberdade ela é um valor muito importante que a gente tem que exercitar mais no mundo acadêmico verdade super verdade isso gente tá travando mas obrigada então Filipe tá em é tá travando tudo de bom foi um prazer de coração obrigado meio foi um prazer obrigado a todo mundo obrigado Carla de coração obrigado muito obrigada boa noite gente tchau vou encerrar aqui e vai ficar salto por 24 horas tchau 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 tchau